Rio de Janeiro, uma cidade famosa em todo o mundo por seus encantos naturais. Mas existe uma região no Rio que se destaca não só por sua beleza, mas também por suas tradições de nobreza, um lugar rico em histórias e repleto de detalhes únicos. Um bairro nobre por natureza, que abriga alguns dos palácios mais tradicionais da cidade. É nesse local, em Botafogo, que a João Fortes tem o orgulho de lançar um empreendimento realmente exclusivo. Largo dos Palácios. O estilo de um lugar, a nobreza de um endereço. O Largo dos Palácios é nobre acima de tudo e raro em todos os sentidos, inclusive na fachada. É hora de viver o lado mais nobre da vida e com a conveniência de um dos pontos com mais opções de comércio e serviços da Zona Sul. Além de todos os colégios, cursos, universidades, supermercados e hospitais, o bairro reúne ótimas opções de lazer, três shoppings e a maior variedade de cinemas da cidade. Partindo do Largo dos Palácios, a Lagoa Rodrigo de Freitas está a poucos minutos pela ciclovia. Já os teatros, restaurantes e polos gastronômicos, como a Cobal do Maitá, fazem de Botafogo a opção ideal para todos os gostos e estilos de vida. Aproveite cada momento de uma intensa vida cultural. Para tornar este lugar único uma realidade, foram escolhidos profissionais de destaque em cada uma de suas áreas. O cuidado com todos os detalhes também marca presença no design de interiores de Paola Ribeiro, que criou duas opções de plantas sofisticadas e harmoniosas dentro do Option Line para diferentes estilos de vida. Com opções de cozinha gourmet e sala ampliada e suíte master. No Largo dos Palácios, o lazer valoriza o que é mais precioso para você. Viva dias melhores e refrescantes! Aqui, seus dias vão ser eventos inesquecíveis. Com espaços para saborear ótimos momentos. No Largo dos Palácios, você encontrou o seu lugar e agora é hora de relaxar. E também de ficar em forma para aproveitar o que a vida tem de melhor. Sinta-se bem em todos os ambientes. Aqui, até a brincadeira tem muito estilo. Aqui você pode escolher entre apartamentos de 2 e 3 quartos. Nos apartamentos premium de 3 e 4 quartos, com estilo de cobertura, permita-se sonhar ainda mais alto. Prepare-se para aproveitar mais qualidade de vida por metro quadrado. Viver aqui é um grande diferencial. Com opções de personalização do Option Line. Opções de plantas sem custo adicional. Opções de acabamento com pagamento facilitado ao longo da obra. Compra de kit churrasco nas varandas e terraços dos apartamentos. Opção de compra de kit terraço nos terraços dos apartamentos premium. E opção de compra de fechadura eletrônica na porta social dos apartamentos. O Largo dos Palácios oferece uma estrutura completa para a sua tranquilidade. Nas áreas comuns, recursos como sistema para monitoramento dos acessos principais do empreendimento. Sistema de segurança perimetral com sensores infravermelhos e muito mais. Já nos apartamentos, infraestrutura para instalação de ar-condicionado do tipo split nas salas e quartos. O apartamento entregue em piso porcelanato nos quartos, sala, circulação, cozinha, varandas e terraço. Sistema de alarme antipânico SOS e muito mais. Inspirado na natureza, tão presente nos arredores do bairro, o Largo dos Palácios adota uma série de iniciativas de consciência ecológica, como utilização de madeira legalizada, iluminação otimizada nas garagens através de circuitos independentes e bicicletário e muito mais. Largo dos Palácios, raro em todos os sentidos, nobre acima de tudo. Paner vs Palácios Pares dar Amém. 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 Obrigado.